Já está no CDP de Caiuá o homem de 35 anos que foi preso por suspeita de tráfico internacional de armas. Ele foi flagrado na rodovia Assis-Chateaubriand, em Anhumas, com quatro pistolas 9mm, carregadores e aproximadamente 3.400 munições de calibre 7.62, escondidos no carro. Ele disse que adquiriu a mercadoria em Naviraí e levaria para a Grande São Paulo.